Você já sentiu algum incômodo enquanto subia uma escada, caminhava ou praticava algum esporte? Se sim, é possível que você tenha alguma doença articular. É importante saber qual delas é a responsável por provocar o quadro de dor, para entender e melhorar o problema. Por isso, veja algumas das principais doenças articulares e como preveni-las ou amenizar os seus efeitos. Artrose. É o desgaste da cartilagem que reveste as nossas articulações. Esse desgaste ocorre conforme o ser humano vai envelhecendo. Reumatismo. É um termo usado para caracterizar mais de 200 doenças que afetam articulações, músculos, ligamentos, tendões e o esqueleto. Artrite. É uma inflamação das articulações do corpo, que causa dor, deformidade e dificuldade no movimento. Tendinite. É uma inflamação que ocorre nos tendões e causa dores e inchaço na região. Geralmente, cotovelos, joelhos, punhos, tornozelos e ombros. Febre reumática. É uma doença inflamatória que afeta as articulações. Ocorre após um episódio de amigdalite bacteriana, não tratada adequadamente. Esse vídeo foi útil? Comente e me siga para mais. Ocorre após um episódio de amigdalas.